Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros. Hoje vamos fazer um pequeno passeio pelo Sul-Americano. Porquê Sul-Americano? Porque hoje quero-vos falar de alguns autores de Southern Gothic que eu gosto imenso. Bem, na verdade a minha parte de elas são autoras. Apenas um é um autor. Existem maus autores que escrevem neste género, mas estes são alguns dos meus autores favoritos. Que eu tenho lido muito lentamente porque eu não quero gastar tudo de uma vez. É sempre ótimo regressar à escrita destes autores. Southern Gothic. Southern Gothic. Estou a falar praticamente de livros que foram escritos durante o século XX. Sim, durante o século XX. Estava só a confirmar aqui e olhar para os nomes dos autores para ver se havia alguns que eram mais recentes. Mas não, é quase tudo ao longo do século XX. Costumam, todos passam-se no Sul-Americano. Não confundir com a América do Sul. Também irei ter um episódio sobre alguns autores da América do Sul. Mas hoje vamos falar apenas sobre o Sul-Americano. E a primeira autora é uma autora que eu falo imensas vezes aqui no canal. Porque eu adoro a escrita desta autora. Vocês perguntam, tem-me falas, já li esta obra toda? Não, não, não. Nem metade da obra da autora li, mas eu gosto imenso de tudo aquilo que já li da autora e quero ler tudo mais. A autora é a Charlotte Jackson. O livro que eu decidi destacar é o We Have Always Lived in the Castle. Sempre vivemos no castelo. Talvez porque eu acho que seja a obra mais acessível. Sim, eu estou sempre a tentar impingir a loteria. Mas eu sei que os contos não é uma cena de todas as pessoas. Apesar de quase todos estes autores que eu vos vou falar, aquilo que eu mais gosto na escrita deles são os contos. Ou também foi a maneira como eu os conheci. Todos estes livros se caracterizam por terem um pouco de crítica de costumes. Caracterizam um sul muito racista. Com personagens más. Muitas vezes comparados aos feios porcos e maus. Pelo menos eu comparo-os aos feios porcos e maus. Muitas vezes com personagens que não são... Não é suposto vocês gostarem destas personagens. Não é suposto até muitas vezes vocês simpatizarem com elas porque elas não são boas pessoas. Não são. Não tem nada bom delas. Não há nada bom na situação delas. As condições em que eles vivem muitas vezes não são as ideais. Tudo de mau que vocês possam pensar provavelmente aconteceu a algumas das personagens que vocês vão conhecer nestes autores. E eu, não sei porquê, adoro isto. Adoro tão no amendo criado por estes livros. O We Have Always Lived in a Castle fala sobre duas irmãs que vêm de um clã bastante grande e que teve a sua importância, mas que entraram em decadência por variadas razões. Elas vivem em uma pequena cidade, mas vivem completamente aliadas daquilo que as rodeia. Elas vivem dentro da sua casa e pouco ou nada têm contacto com o resto do mundo. E elas são autossuficientes, incompreendidas por tudo e por todos, mas elas também não querem, não querem aprovação de ninguém. Isto lá está, é uma interpretação deste livro, é fantástico. Eu nunca me vou esquecer de Mary Cat, que é a narradora deste livro. É a narradora, certo? Yes, é a narradora. É um livro que tem uma narradora que... Eu não quero me dizer sobre o que é que ela é... Não quero definir mais sobre o que é que é esta narradora, porque também a surpresa é que vocês lerem e conhecerem mais Mary Cat e Irmã dela, ou conhecerem a situação em que elas vivem, é fantástico. Se alguma vez tiverem a oportunidade de pegar no livro e ler as primeiras páginas e ficarem curiosos, continuem a ler. Uma outra autora que eu tenho que destacar é a Flannery O'Connor. É uma autora que não escreveu muito, porque ela também morreu jovem. Por acaso isto também aconteceu aqui em quase todas. Quase todas. Este é o livro que tem os contos, que reúne os contos dela. Eu quero tudo aquilo que eu conseguir desta autora. Um dos livros mais conhecidos dela é A Good Man Is Hard To Find. E é um conto absolutamente brutal, nos dois sentidos da palavra brutal. Brutal porque é ótimo e é brutal porque é mesmo violento. É sobre uma família que está a fazer uma viagem. Eu penso que é para visitar familiares. E no carro vai a avó. Daqui sabem aquelas senhoras muitas chatas, que só elas é que têm razão, mas ninguém tem razão. E depois existe algo que faz com que esta família pare. Esta senhora hiper religiosa vai conhecer. Vai descobrir que A Good Man Is Hard To Find. Não vos posso dizer mais sobre isso. Flannery O'Connor fala sobre o que é viver no sul. Fala sobre o que é viver em pequenas cidades perdidas por trás de tal posto. Eu gosto sempre imenso desse tipo de temáticas. E gosto imenso da escrita da autora. Não podia deixar de falar de Carson McCullers. The Heart Is A Lonely Heart foi o primeiro livro que eu vi dela na minha estante. E por isso o tirei. Este eu, por acaso, não li. Mas tudo aquilo que eu li da Carson é absolutamente fantástico. Também foi uma autora que partiu demasiado cedo. Caracteriza muito bem o que é que é o sul nos Estados Unidos. Fala sempre de personagens que, de alguma maneira, foram injustiçadas. Ou que estão à margem da sociedade. E eu adoro ler tudo aquilo que ela escreve. Seja contos, seja novelas, romances. Não ficção. Venha. Carson McCullers. Venha daí que eu gosto de ler. O autor que eu quero mencionar é um autor que eu ainda não tenho em formato físico. Mas eu também quero ler tudo aquilo que eu conseguir dele. O autor chama-se Michael McDowell. Eu o estou a ler já há algum tempo. Porque eu também estou a ler de uma maneira bastante lenta este livro. O livro chama-se Blackwater. E é um livro de Southern Gothic. É um livro de horror dividido em seis partes. E é também uma saga familiar sobre a família Caskey. E caracteriza o sul. Caracteriza o que é viver num sítio para estar-se ao oposto. Caracteriza o privilégio dos brancos. Caracteriza o que é viver num sítio em que... Esta saga familiar acaba por desenvolver muito o que é que é os pequenos poderes entre uma família. Haver uma matriarca na família, mas depois haver forças entre a família, as invejas. O que é que isso influencia em toda a sociedade à volta é fantástico. Estou a adorar ler este livro. E além disso tudo tem uma componente de horror fantástica. Que é muito, muito boa. O autor tem mais livros. Incluindo o The Amulet e o The Elementals. Eu quero ler tudo o que ele conseguir. Os livros deles estão a ser, felizmente, a ser reeditados. Com novas edições. Infelizmente são todas americanas. Portanto, ficam todas a um preço bastante proibitivo. Mas que vale a pena, até porque são pequenas editoras. Portanto, torna a coisa ainda um bocadinho mais, por um lado interessante, por outro lado, proibitiva. Mas que vale imenso, imensa pena. Uma autora que eu gosto, mas, por acaso, só tenho um dos livros dela que são mais no Southern Gothic, é a Anne Rice. É também, talvez, das autoras que estão aqui mais moderna. Entre aspas. Os livros que eu quero destacar é o The Feast of All Saints, passa-se em Nova Orleans, sempre. E o outro, o Witching Hour, que eu já li, que é assim um tijolo, assim, um gigante. O primeiro livro das bruxas Mayfair. E são os livros dela que são considerados mais dentro do Southern Gothic. Na mesma, caracterizam muito bem o que é que é viver no Sul-Americano. E eu adoro a escrita da autora. Também não é uma escrita muito rica. Com uma atenção a detalhes e à descrição das coisas que... Eu diria que não é a minha praia. Mas eu depois caio sempre nestes autores. Eu gosto imenso quando encontro autores que sabem fazer isso de uma maneira extremamente apelativa. E, pronto, estes para mim são todos apelativos. Por último, vou falar de uma autora que, se alguém lhe dissesse a ela que ela fazia parte do Southern Gothic, ela mandava-vos dar uma volta ao bilhar grande. Mas que, de alguma maneira, alguns dos contos delas entram nessa categoria. É a Eudora Welty. A especialidade dela é contos. Que retratam muito bem o que é que é a vida das pessoas. Até porque muitos dos contos delas também foram inspirados por pequenas viagens que ela fazia. Ela estava sempre a observar as pessoas. Pode parecer um bocado creepy. Mas essa observação faz com que ela seja extremamente exímia nos contos que conta. São contos que podem, muitas vezes, não é daqueles contos em que possa ter um início, meio e fim completamente definido. Nós, às vezes, chegamos à história, ela já começou e depois ela termina com ou não um final mais definido. O que interessa nas histórias dela, muitas vezes, é aquele momento que ela quer retratar aquela fatia da vida, vamos lhe chamar assim. Mais uma vez, é uma autora que está atenta às pessoas que estão na margem da sociedade. E é fantástico. A escrita dela é fantástica. Mais uma vez, se tiverem a oportunidade de pegar em Eudora Welty, façam-no. Existem coisas traduzidas dela em português, pelo Relógio de Água. Carson McCullers, também é Relógio de Água. Flannery O'Connor, eu não sei se existe alguma coisa em português. Se vocês, alguma vez, ouviram falar nesta autora, digam-me se conhecem alguma coisa que tenha sido traduzida dela. Shirley Jackson e Cavalo de Ferro. Foi este o nosso passeio pelo Sul-Americano, com algumas das minhas autoras favoritas e que eu arranjo sempre a oportunidade para falar sobre elas. Apesar da minha parte delas, eu não me tenho andado a ler muito. Que também é uma ótima maneira de me recordar a mim própria, que se calhar devia voltar à escrita destas autoras. Próximo episódio. Próximo episódio, vamos fazer uma viagem para o futuro desconhecido. E o que é que ele nos reserva. Até o próximo episódio.